Na virada do ano, um desejo costuma ser unânime, começar o novo ciclo de forma positiva. Para isso, tem muita gente que recorre às tradicionais simpatias para atrair sorte, amor, saúde, dinheiro e por aí vai. Pessoas como a Ana Lúcia, que tem sempre um prato com lentilha à mesa no dia 31 de dezembro, para trazer muita fartura. Então eu acredito nas lentilhas, primeiro porque é um alimento bom, saudável, e a gente fazer um arroz com lentilha, uma salada com lentilha, muita fé e 2023 vai ser de sucesso e saúde para todos. Já o William aposta na tradicional peça de roupa branca. E assim como ele, outras pessoas também escolhem a cor do figurino para a virada. É um grande costume do povo brasileiro, do mundo em geral, passar de branco, apesar que ultimamente várias pessoas têm passado de preto, de amarelo, se eu não me engano é dinheiro, mas o branco para mim é o grande costume do ano novo. Essa loja de roupas femininas montou uma arara sim, toda colorida, para atender as clientes no ano novo. Nesse ano, a loja investiu bastante em peças vermelhas, porque no ano passado foi a cor mais procurada pelas clientes. Mas não é isso que está acontecendo não, viu? Parece que para passar a virada de ano de 2022 para 2023, o pessoal está procurando mesmo, é por esperança, paz e dinheiro. A gente sempre aposta na tradicional roupa, branca, verde, né? Mas esse ano a procura maior está sendo no verde e no amarelo. O vermelho não veio esse ano para ninguém. Eu acho que o pessoal está procurando mais paz, esperança, né? O dinheiro do que o amor. Hoje está bem diferenciado do tradicional, que é o branco, né? De todo ano.